Vamos lá. Gente, parece que essa semana nasceu o bebê novo da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe, né? Olha aí, gente. Ah, acho que já nasceu já faz um tempinho. Não, agora nasceu outra agora. Ah, é? É, teve outra bebelha. Não, sem falar, mas é aquele filho... Não, essa é outra bebelha. Tá, é. Aí eu lembrei da pauta, tá bom. Bom, vamos lá. Olha só. Virgínia Fonseca é acusada de plagiar a marca Kylie Jenner. Virgínia Fonseca lançou a marca de produtos para bebê após o nascimento da Maria Flor. Por favor, internautas compraram o produto com o lançado por Kylie Jenner. A americana lançou a própria campanha em setembro de 2021. O nome da Virgínia está nos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque após dar à luz a Maria Flor, sua segunda filha com o Zé Felipe, a influenciadora digital aproveitou para lançar uma marca de produtos para bebê chamada Marias Baby, em referência ao nome da caçula e da primogênia, Maria Alice, porém a loja está sendo acusada por copiar Kylie Baby. Além do nome semelhante ao da marca de Kylie Jenner, os internautas estão apontando para outros quesitos que tornam as duas bem parecidas, como a logo, a estratégia de postagem divulgada no Instagram, a embalagem dos produtos, os tom pastéis. Usuários nas redes estão detonando Marias Baby e apostam que caso a herdeira da família Kardashian Jenner tome conhecimento do que está acontecendo, isso pode virar... Ah, eu não acho, gente, eu também não acho. Você não acha, gente, eu também não acho. Olha o vestido, né? Mas eu acho, beleza, só que assim, nasceu um filho, está vendendo produto de bebê. Ah, não, isso não. Todo produto de bebê é tom pastel. Ah, então, então. Todo produto de bebê aparecendo, nasceu o bebê, está vendendo produto de bebê. Essa aqui, nasceu o bebê, está vendendo produto de bebê. Todo mundo faz isso desde que o mundo é mundo. Mas não tem uma... Mas não tem um direito autoral de quem... É, e de quem criou essa campanha? Não tem, não é minha área, está aí, estou perguntando mesmo. O seguinte, sabe por quem que ela está sendo acusada? Pelos internautas brasileiros. Ah, não, é. Mas é o próprio juízes. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Nós temos novos juízes no Brasil que são os internautas. O brasileiro se forudado. Para que juiz? Não, você acha que diga, vai trabalhar, gente. Gente, eu fui até o site lá, vi o registro dela no INPI. Comprou. Foi aprovada em agosto de 2022, dessa linha dela. Mas eu achei o nome tão feio. E agora está no... Mas é idêntico da Kylie, né? E daí? O nome das crianças, vai Kylie Jenner. É igual, é igual, Afonso. E o Marias ainda é um trocadilho. Mas olha só. É igual, mas é as duas Marias. Mas a Kylie está de boa. O que os internautas brasileiros estão achando fraco? A gente vai se preocupar com a Virgínia que eu estou falando. Mas aí eu tenho que fazer um... Eu vou dar a minha opinião. Porque é o seguinte, quando a pessoa vive de se expor, os internautas vivem de comentar, né? Os produtos dessas em outro país. Você só não compra. Eu confio em outro país. Tem nada a ver aqui. Ô Cris, você só não compra. Tipo, ah, eu vi que eu não quero comprar. Então, mas não é. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que a estratégia de marketing... E tem outra coisa. Ela lançou agora e já é a coisa mais comentada. É, porque eu estou comendo a vida. O que ele tem que dar. 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 A Fosso, me diz uma coisa e aí a Fê também, as mulheres aqui. Você acha que com essa propaganda aqui, a mãe que compra, ela pensa, nossa, é igual o da Kylie. Nem conhece quem é Kylie. Mas a gente da Kylie não vende do Brasil. Então, por isso que eu estou falando. Não, eu acho que concorrência, não. Eu acho que foi uma estratégia para... Eu acho que foi uma estratégia. Não, a Fê, não. Gente, tem uma que ela está na nuvem, assim que eu conspitei. É igual. É igual. É igual. É igual. Mas, peraí, essa filha não se cria, tudo se cria. Tudo bem, mas peraí, muda alguma coisa. É todo igual a mesa. Ah, vamos processar porque é uma pessoa que podcast em uma mesa. Nós temos uma mesa. Mas é diferente. É toda a identidade visual daquilo, da ideia. Como não é, gente? Olha uma outra imagem que tem aí na internet. Você vai ver, ela está com a criança, assim. É igual. O jeito sentada, a Kylie, aqui, ela tem uma dessa também. Foi aprovado pelo NPP. O NPP foi aprovado, mas agora está no prazo para que alguém vai apresentar a oposição. Mas essa marca está muito feio. Marias Baby, é muito feio. Por quê? Ela copiou da Kylie. Se bem que eu tinha uma empresa que se chamava Marias e Companhia. Marias e Companhia? Mas era uma agência de empregada doméstica. Era muito legal a minha agência. Por que tinha? Porque eu perfei. Muito problema? Não, era ótimo. Eu adorava. Eu parei porque as sócias, minhas vossas, não quiseram mais trabalhar. Aí eu não ia tocar sozinho e tal e desistir. Mas era maravilhoso. Chamava Marias e Companhia. Era muito linda, minha agência. Então, mas... Lembrando que no Brasil... Lembrando que no Brasil... Plágio de logotipo é crime. Mas o logotipo é mesmo? Não, não, não. Não, não, não. Exato. Hoje em dia é a identidade. É a identidade igual. A ideia é a mesma. By Virginia Conseca. By Kylie Jenner. E você não pode fazer um by Fernanda? Aí é pronto, não pode. Mas, gente... É Kylie Baby e Marias Baby. É igual. Tá bom, mas é pra baby. Você tem o Johnny Scar, você tem o Junior Scar, você tem o Aposto Scar, não tem. Eu acho que é muito parecido, eu acho que é muito parecido. Você acha que faz sentido? Só que eu acho que foi de propósito. Eu acho que ela lançou e fez dessa forma justamente pra virar trend. O Arthur quer saber quem é a Virginia, gente. Virginia é a esposa do Zé Felipe. Isso. O Arthur sabe, gente. Lembrando que... O Arthur sabe que é Virginia. E plágio, aos brasileiros aqui que nos acompanham, plágio é crime. Seja por identidade visual, marca, logo, e enquadra lá em violação de direitos autorais. Mas aí, precisa da pessoa, assim. Você precisa a Kylie vir aqui no Brasil e falar, meu Deus, eu vou processar quem é a Virginia? Eu vou processar a Virginia. É isso. Kylie, você tem direito de recorrer aqui também. Eu até mandei visibilidade pra Kylie, porque eu nem sabia dessa linha dela. Então, pois é. E agora você vai comprar qual, Fê? Pro seu bebê. Pro meu bebê? Tem quantos negros tem seu bebê? Meu bebê tem 19. Gente, por um pouco pra mim, assim. Ai, fulana tá grávida. Vai ter um íbolo. Eu falo, coitada. Meu Deus, tudo bem pela frente. É difícil. Pensa hoje, de nascer um bebê. Nossa senhora, nossa. Dá muito pra ligada, né? Nossa. Você tá grávida? Não, gente. Trabalho já me jogou aqui. Não, eu não estou grávida. Tem que ter um equilíbrio. Dá muito trabalho. É a melhor coisa da vida. Tipo a Cláudia Raia. Como é que ela vai ser arrumar um filho agora? Meu Deus do céu. Ah, é a sua mão de babá. Ah, mas tem staff aí. Mas tem staff, né? Ah, Afonso. É igual eu falo assim pro... Gente, aqui travou de vocês. Travou ou não? Não, meu não. Ó, então é isso. O direito autoral tem que tomar cuidado. Tem que verificar se ela tem registro da identidade visual da paleta de cores pra caracterizar o plágio. E é isso. Bom, a Virginia é bem marqueteira. Isso é um fato. Ela é muito boa nisso, vá. Então, não sei se não foi o marketing aproveitando... Vou comprar o produto pra ver se é bom.